Bom, o Cacá Verá é um tapuia, um cidadão nascido em São Paulo e vivido com o povo guarani, que no decorrer de algumas décadas, já faz bastante tempo, tem trabalhado em direção à difusão e valorização das nossas culturas ancestrais, da difusão dos saberes ancestrais, fortalecimento de comunidades tradicionais, esses são alguns dos pilares, vamos dizer assim, do meu trabalho, do meu caminho.